Música Bendize, ó minha alma, ao Senhor Senhor, Tu és maravilhoso Vestido de glória e majestade Coberto de luz como de um manto E são as cortinas da Tua morada Os céus numa noite estrelada Bendize, ó minha alma, ao Senhor Senhor, Tu és maravilhoso Vestido de glória e majestade Coberto de luz como de um manto E são as cortinas da Tua morada Os céus numa noite estrelada A Tua casa se ergue sobre as nuvens Deus vai rechendo As asas do vento E pinta-nos e cor no pensamento Momento, tempo e tento de adorar Bendize, ó minha alma Bendize, ó Senhor Bendiz, ó minha alma, bendiz-me, ao Senhor Pra sempre tem orada Bendiz, ó minha alma, bendiz-me, ao Senhor Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, que toda a minha vida proclame Seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, da sempre penhorada ao Seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso.